Olá, meu nome é Pedro Fuzioara, sou terapeuta energético, sou coach energético e hoje eu vim aqui falar com vocês sobre uma pergunta que foi trago para mim por uma pessoa que é inscrita aqui no canal, pessoa que eu tive o prazer imenso de conhecer, a Lola, ela falou para mim que está se sentindo muito conectada com Gaia, com planeta, para quem não sabe o nosso planeta é um grande ser vivo e ela me perguntou sobre os elementos e os elementais, então é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje, mas antes de continuar eu peço que você deixe seu joinha aqui, se inscreva no meu canal se não é inscrito, deixe seu comentário e me apoie bastante aqui, me ajude a divulgar o meu canal e me ajude a criar mais engajamento nos meus vídeos, assim a gente consegue levar muito mais informação para as pessoas. Um tempo atrás a minha filha me perguntou o seguinte, papai, se o papai do céu criou tudo, quem criou o papai do céu? E eu tive essa resposta, me trouxeram uma visão e recentemente eu lembrei dessa visão, eu lembrei do significado do mantra-on, de onde surgiu na verdade e o que é esse mantra-on, até gravei um vídeo para vocês aqui e a pergunta, o questionamento da Lola tem tudo a ver com o início do mundo, o início do universo, o grande Big Bang, quando houve o grande Big Bang, que surgiu a grande consciência, o criador Deus, como vocês queiram chamar, foi, o universo ele foi sendo moldado, ele foi sendo criado e conforme ele foi sendo criado, essa grande consciência mandou pequenas consciências, pequenos seres, pequenas energias para tudo que ela estava criando, né? E essas consciências, elas foram se espalhando pelo universo e Gaia é uma dessas consciências, nós somos uma, nós não somos apenas uma consciência, né? Nós somos um ser vivo, assim como Gaia, planetamente tal. Então, por que que eu estou contando isso? Porque vocês precisam entender o surgimento de Gaia, porque que Gaia, a gente chama o planeta Terra de Gaia, porque Gaia é o ser vivo que está aqui, assim como eu, assim como você, assim como as plantas, os animais. Para vocês terem ideia, tudo, exatamente tudo no universo tem energia. Isso daqui, o sofá, ele tem energia. Os móveis possuem energia, a nossa roupa possui energia, os cristais possuem energia, as pedras possuem energia, a terra possuem energia. Para quem duvida, vai perguntar para um agrônomo, para um químico, vai falar para mim as propriedades químicas que tem uma terra, né? Ela precisa de mais adubação, precisa de mais, sei lá, hidrogênio? Não é hidrogênio? Bom, eu não sou agrônomo, eu tenho os primos agrônomos, mas eu não sou agrônomo. Mas assim, é tudo, exatamente tudo no universo tem energia. E se tem energia, tem consciências. Mesmo que seja uma micro consciência, assim como as células do nosso corpo, as células do nosso corpo, elas possuem uma consciência, elas são conscientes, elas possuem uma inteligência. E, por menor que seja, possuem, tá bom? Então, Gaia é uma grande consciência. E tudo que a gente faz aqui, afeta diretamente o nosso planeta. Tudo que a gente faz, afeta diretamente o nosso planeta. Mas para dar suporte a esse planeta que nós vivemos, existem outros seres, outras energias. Da mesma forma que para dar sustentação para o nosso corpo físico, nós precisamos das células da pele, dos pelos, do cabelo, das células das cordas locais, da visão, do coração, dos músculos, dos ossos. São grupamentos diferentes de células. O nosso planeta também possui, através das árvores, das plantas, dos animais, dos cristais, das pedras, da água, do sol. Eu estou até ficando arrepiado aqui de falar. E, junto com eles, vem seres protetores. Vem seres que guardam, que trazem, na verdade, uma grande sabedoria com relação à energia da natureza, à energia do planeta, que são os elementos e os elementais. Então, os elementais, eles são divididos, basicamente, em quatro categorias. Em ar, água, fogo e terra. Eu não vou lembrar de cor, todo mundo, mas... Todo mundo. Todos os elementais. Estão me falando aqui que eles podem soprar alguns nomes. Mas, assim, as salamandras, os silfos, são seres que estão aqui para auxiliar a gente. As salamandras são seres mais de fogo, trazem mais energia. Então, é muito importante nós termos essa consciência, que eles estão aí. Da mesma forma que... Existem outros seres. Que, às vezes, você acha que existem na ficção só, que existem apenas os desenhos animados e tudo mais. Mas, na verdade, eles existem. Alguns seres que vocês ficam pensando, ah, isso aí é um conto de fadas. Tem alguns seres que existem. Eu fico entrando muito em detalhes para não ficar criando polêmica aqui com vocês. Se vocês acharem que eu estou ficando louco. Mas, assim, os elementais, eles estão aqui para dar essa sustentação energética para a Gaia. Através do apoio que eles dão à nossa natureza. E eles são divididos nesses quatro grupos. Em fogo, terra, ar e água. E cada um faz o seu papel, desempenha o seu papel. E quando você vai se conectar com a natureza, é super importante você chamar a presença dos elementais para que eles te auxiliem nessa conexão com a natureza. Porque, assim, você compartilha a sua energia. A natureza vai te ajudar a limpar o seu campo energético, mas ela também vai se nutrir de você. Vai sentir esse carinho, esse amor, sabe? Essa conexão. É importante você ter essa compreensão de que quando a gente se conecta com a natureza, você está se conectando não apenas com você. O trabalho não é só para você, mas você troca energia com o planeta, você troca energia com a natureza. E quando você troca energia com a natureza, é uma via de mão dupla. Eles limpam você, você acaba auxiliando eles também. É uma via de mão dupla. Porque eles auxiliam a limpar o seu campo energético e, como eu disse, eles sentem muito esse amor, esse carinho que a gente tem por eles. Isso dá sustentação energética para eles também, que aumenta força. Então, é importante essas conexões. Seja, eu não tenho uma plantinha aqui perto de mim, mas seja através de uma plantinha, você conversar com uma planta, você ter uns cristais. Eu tenho aqui um cristal de quartzo rosa, que, inclusive, eu pus a mão nele, senti que a energia dele está pesada. Preciso limpar a energia dele de todos os cristais. Então, o que acontece? Você me falar que tem que limpar a energia de todos os cristais, por isso que eu falei de todos os cristais. O que acontece? É muito importante você se conectar, sim, com os elementos, com os elementais. Então, quando você for se conectar com a natureza, esvazie um pouco a sua mente, busque entrar no estado de relaxamento um pouco mais profundo, relaxar, abstrair o ruído externo. e quando você desobstruir esse canal de comunicação, você vai pedir o seguinte, desobstruir que eu digo assim, você sentir essa conexão com a natureza. Você vai pedir para os elementais virem ao seu lado, sustentar o seu campo energético, sustentar a sua energia e te auxiliar na conexão com eles, com toda a natureza, inclusive com Gaia. E aí você vai entrar em conexão com as energias do fogo, da terra, do ar e da água. Porque os elementais possuem essas energias. E além dessas energias dos elementais, você vai estar em contato direto com a terra, com fogo, com a energia do sol, com o ar e com a água. Porque na natureza, ela está viva porque ela tem água. 80 por 70, 80% do seu corpo tem água. A terra que você está pisando, ela é úmida, então ela tem água. O ar que a gente respira, ele é úmido, porque se ele fosse totalmente seco, os nossos pulmões entrariam em colapso. Então ele tem água. E você pede, importante, para que eles equilibrem os quatro elementos em você. O fogo, a terra, o ar e a água. Equilibrem da melhor forma para você. E da melhor forma para você, é diferente para mim, que é diferente para o fulano, para o fulano, para o beltrano, para o ciclano. Então, eu já falei várias vezes aqui para vocês, que o equilíbrio não quer dizer que as energias têm que estar todas iguais. Você pode estar passando por um momento em que você precisa de mais energia de fogo e menos energia de ar. Ou, mais energia de fogo e menos energia de água, porque ar e água, eles potencializam a energia do fogo. Então, às vezes você precisa de um pouco de ar para dar essa potencializada maior, mas com cuidado. Mas se você pedir para trazer, para equilibrar, para equilibrar, os quatro elementos em você, isso será feito. então, existem sim os quatro elementos, existem as energias dos quatro elementos, existem as energias dos elementais e tem essa grande consciência que a gente habita, que inclusive ela está vibrando já na quinta dimensão. basta a gente começar a se conectar mais com essa dimensão de paz, de amor, e abstrair, sair dessas energias de terceira dimensão, de medo, de ódio, de raiva, de rancor, de receio. Então, sair desse padrão de frequência vibratório mais denso para você poder se conectar na quarta e quinta dimensões, que a quinta dimensão já está no nosso plano e nós estamos convivendo com essas dimensões, tá bom? Um grande beijo de luz no seu coração. Namastê.